Você fala de evolução no amor, porém não é amor o que vejo no mundo. Por que há sofrimento? Por que vivemos num mundo que tem tantas contradições, desde o mais sublime ao mais atroz e destrutivo? O ódio, as guerras, a fome, a miséria, o sofrimento. Não consigo entender que sentido tem tudo isso. Tem algum sentido ou ando em busca dele e não tem? Sim, tem um sentido. Evoluir. Todas essas calamidades de que você fala têm uma mesma origem. A ausência de amor. Vamos chamar de egoísmo. Da mesma forma que a soma do egoísmo de cada pessoa pode tornar o mundo num autêntico inferno, como acontece atualmente, quando esse egoísmo se transformar em amor, A soma do amor de cada pessoa transformará o mundo num paraíso. Depende da vontade de vocês converterem interiormente o egoísmo em amor. E se conseguirem a mudança interior, então o exterior, o que os rodeia, o mundo inteiro, mudará como consequência lógica disso. O mundo físico em que vivem existe para lhes ajudar a experimentar esse processo de transformação. É como argila para criança que quer aprender a moldar. Continuo sem entender. Evolução para quê? Até onde? Que sentido tem todo esse esforço se, no final das contas, tudo isso termina com a morte? A evolução de cada ser para uma maior capacidade de amar, sentir e saber, para maiores níveis de felicidade, não termina nunca. Caso contrário, não faria sentido. O que quer dizer com isso? Que o ser nunca deixa de existir. Ou seja, é imortal. Como pode dizer isso se cada dia vemos morrer milhares, milhões de seres humanos? O que morre é apenas o veículo que o ser utiliza para se mover no plano físico. Isso é, o seu corpo físico. A sua essência, a sua consciência, continua existindo. Quer dizer com isso que existe vida depois da morte? Sim. Na realidade, o que quero dizer é que a morte não existe. E que o que se decompõe é somente o veículo que o espírito utiliza para se manifestar no plano físico. E o que é o espírito? O espírito é o ser que existe, que vive e sente. É no espírito que reside a vontade e a consciência individuais, que jamais são destruídas. Você é um espírito. Todos vocês, humanos, são espíritos. Só que ligados a um corpo material durante alguns períodos que chamaremos de encarnações. Vocês julgam que são seu corpo físico. Entretanto, este é apenas o revestimento de que precisam para poder atuar no mundo material. Vamos ver se entendi bem. Então quer dizer que o espírito, ou seja, nós, pode existir de forma independente do corpo? Sim. E isso é o que acontece depois da morte. O espírito se separa completamente do corpo físico e continua a existir, vivendo. E o espírito não pode morrer? Não. O espírito é imortal. Pode evoluir, melhorar ou parar na evolução. Mas jamais ser destruído. Sim. Mas que provas temos de que exista a vida depois da morte do corpo? Por que que eu saiba ninguém voltou para contar? Perdão por lhe corrigir. Mas essa afirmação não está totalmente correta. Existem milhares de testemunhos de pessoas que estiveram clinicamente mortas e que foram reanimadas. Muitas delas recordam-se de ter vivido certas experiências, bastante fortes e reais para elas, durante esse período em que estiveram fisicamente mortas. E essas vivências que contam não podem ser produto de uma alucinação em virtude do estado crítico em que se encontravam? Ora, então deve ser uma alucinação coletiva em que todos combinaram alucinar o mesmo. Porque todas essas pessoas contam a mesma história. Bom, eu às vezes me pergunto se a minha própria existência não pode ser uma ilusão. Para se sofrer de ilusões é preciso existir. Há uma máxima de um pensador do seu mundo que diz Eu acrescentaria Sinto Logo existo Você pode duvidar da existência dos outros porque não é uma experiência própria. Mas daquilo que você mesmo experimenta, não pode duvidar. Pois a existência própria é vivida e experimentada por si mesmo. Aquele que viveu e sentiu essa experiência, não restam dúvidas de que foi real. Qual é o primeiro passo que cada um devia dar para poder amar? Para amar é necessário sentir a si mesmo. E para sentir a si mesmo é necessário conhecer a si mesmo. Se quer amar os outros, aprenda primeiro a amar a si mesmo, através de se conhecer. Quem não quer bem a si mesmo, não pode querer aos outros. Mas eu tinha entendido que para amar os outros você deve renunciar a si mesmo. O que deve fazer é renunciar ao seu egoísmo, mas não aos seus sentimentos. O que acontece é que vocês têm um conceito de que é o amor que é incorreto, porque misturam o amor com o egoísmo. Amar-se a si mesmo não é julgar-se melhor do que os outros e, por isso, dedicar-se a satisfazer caprichos egoístas, mas sim reconhecer as próprias necessidades afetivas, os sentimentos e desenvolvê-los para que sejam o motor da sua vida. Por isso, disse que, para amar verdadeiramente, é tão importante conhecer-se a si próprio. Conhecer-se implica saber distinguir entre o que sentimos e o que pensamos, reconhecer entre o que vem do nosso sentimento e o que vem do nosso egoísmo. Então, como distinguir o que é o amor do que não é? O amor, na sua expressão máxima, tem de ser incondicional. Quem ama verdadeiramente não espera nada em troca. E quem age por interesse não ama verdadeiramente. O amor tem que ser livre, senão, não é amor. Não se pode forçar ninguém a amar. Quem quiser amar tem que querer também renunciar ao egoísmo. O amor e o egoísmo são conceitos contrários, incompatíveis entre si, antagônicos. Não se pode amar sem renunciar ao egoísmo, já que o egoísmo é, na realidade, a ausência de amor. Aprender a amar é o mesmo que aprender a desprender-se do egoísmo. Quem aumenta a sua capacidade de amar, diminui o seu egoísmo e vice-versa. E como o espírito aprende a amar? É um processo contínuo que requer muitíssimo tempo de evolução. O espírito começa antes de iniciar a fase humana e não termina nunca, já que há sempre algo novo para aprender a respeito do amor. Como aprender a falar, não há outra forma de desenvolver o amor que não seja através da interação constante com outros seres. Nas primeiras etapas, quando o ser espiritual está escassamente desenvolvido, sente o amor que outros seres mais avançados sentem em relação a ele na forma de emoções. Isso lhe provoca bem-estar. Também deve sentir o que é a ausência de amor, quer dizer, o egoísmo de outros seres que, da mesma forma que ele, ainda não são capazes de amar. Isso o fará sentir emoções de mal-estar, mas também lhe permitirá reconhecer, aprender a distinguir melhor entre a ausência e a presença de amor, e a valorizar a presença de amor. O que servirá de estímulo para poder desenvolver em si mesmo os sentimentos. Ou seja, antes de ser capaz de amar, o ser espiritual sensibiliza-se como receptor do amor de outros seres mais avançados, que lhe servem de exemplo do que é ser emissor de amor. Também deverá conviver com outros seres com um egoísmo igual ou mais acentuado do que ele mesmo, que servem de exemplo do que é a ausência de amor. Todas essas interações motivarão o desenvolvimento, primeiro das suas emoções e, mais tarde, dos sentimentos. Uma vez que o espírito reconheça o amor que recebeu dos outros, nessa altura já está preparado para ser um emissor de amor. Serão os seres que o amaram os primeiros em relação aos quais vão despertar os primeiros sentimentos de afeto. Usualmente em relação a algum membro da sua família, enquanto os outros seres, os que se comportaram com egoísmo em relação a ele, serão inimigos. E os que nunca tiveram relação com ele, simplesmente serão seres pelos quais sentirá indiferença. Nesta etapa, o espírito é apaixonado nos amores, pingativo e rancoroso nos desamores. Chegará outra etapa mais avançada, em que o ser não mais irá querer prejudicar os que lhe provocaram dano, porque se dá conta de que o sofrimento em si mesmo é algo negativo, incompatível com o amor, e abandonará a vingança como forma de ressarcimento pelo dano recebido. Quer dizer que entrou na etapa final. Em que se alcança o amor incondicional, aquele amor que anunciavam os seres avançados, como Jesus, quando diziam Ame o seu inimigo. Com certeza isso não acontece da noite para o dia. Serão necessários milhões de anos de evolução para percorrer o caminho da primeira à última etapa. Hum, poderia resumir essas etapas para que eu tenha uma ideia? Sim, ainda que, como digo, o processo seja contínuo, poderíamos dividi-lo para sua melhor compreensão nas seguintes etapas. Primeira, insensível como receptor e emissor de amor. Segunda, parcialmente sensível como receptor de amor. Insensível como emissor de amor. Terceira, sensível como receptor, parcialmente sensível como emissor. O amor condicional. Quarta, altamente sensível como receptor, altamente sensível como emissor. Amor condicional avançado. E quinta, totalmente sensível como receptor e totalmente sensível como emissor, que é exatamente o amor incondicional. Legenda Adriana Zanotto